Música Fala ai galerinha do Youtube Sejam bem vindos ai a mais um videozinho do canal E hoje conforme havia prometido Eu vou fazer uma breve análise ai A respeito do novo navegador do Windows 10 Que é o substituto do Internet Explorer O Internet Explorer que fazia tempo que eu não utilizava ele Até porque dos 3 maiores do mercado Eu achava ele o piorzinho Dentre o Google Chrome, Mozilla Firefox Ele com certeza ai na minha opinião Ele era o piorzinho de longe Eu costumava utilizar ele né Costumava não, eu costumo ainda Até porque onde eu trabalho Ainda utiliza-se esse navegador Pra abrir sites de bancos ai E eu não sei porque O pessoal lá determina que utilize esse navegador Ao invés do Google Chrome por exemplo Mas ai como é no meu serviço No computador não é meu Eu só tenho que acatar E já era Mas aqui no caso como Eu estou falando aqui do meu notebook Eu já atualizei ele né Pro Windows 10 Muitos de vocês devem saberem ai E ai Já substituí aqui o Internet Explorer Se bem que ele até estava aqui Instalado Eu desinstalei Eu deveria até ter deixado ai Pra fazer Um comparativo ai com vocês Ai pra vocês verem Mas ai eu desinstalei Deixei só aqui o Google Chrome E o Microsoft Edge Até o Mozilla Firefox Que eu tinha instalado ai Eu resolvi desinstalar E vamos ai fazer um teste ai Vamos Vou mostrar ai pra vocês ai O que que Eu achei de legal ai As funções que tem esse novo navegador Aqui da Microsoft Que melhorou muito Muito mesmo Com relação Ao Internet Explorer Logo de cara Eu já percebi um negócio aqui Que eu não sei se é bom Se é ruim Ou seja Um ícone dele Quem olha assim De relance Assim bate o olho Pensa que Ou as pessoas desavisadas ai Que não saibam Que a Microsoft ai Lançou Um substituto Do Internet Explorer Quem bate o olho aqui assim Vai falar que é um Internet Explorer ai E ainda um Internet Explorer antigo Porque os mais novos ai Ele tem uma Um ícone aqui São em duas cores Não é Uma cor só aqui Mas eu não sei se essa alusão ai É uma espécie de alusão ai É um Internet Explorer Esse ícone aqui né Até porque não mudou muito Ficou muito parecido Não sei se isso ai é bom Ou se isso é ruim ai Para o navegador Aqui a página inicial dele Eu não sei se o navegador aqui Eu mudei Não sei se tem a possibilidade de mudar Mas o buscador dele ai Mas o buscador dele ai O de pesquisa ai O padrão dele É o Bing Que é da Microsoft Deixa eu até dar uma olhada aqui Ver se Ver se Está com o Bing Se ele está configurado Para o Bing Não Na verdade Ele já foi direto aqui Para o YouTube Mais um método Fácil ai De vocês saberem Eu vou até ensinar vocês ai Vocês venham aqui Em configurações Ai depois vocês venham aqui Em exibir configurações avançadas Depois só virem aqui Deixa eu ver aqui Adobe Universidade Aqui Pesquisar na base de endereço Com o Bing No caso Esse aqui é o buscador Padrão né Eu vou mudar aqui Adicionar um novo Já tinha até aqui Vou colocar Adicionar como padrão Ele fez alteração Vamos ver aqui se alterou Fez alteração Eu Creio eu Que assim como eu Muitos de vocês ai Que sei lá Se forem utilizar O Microsoft Edge Como padrão Eu acho que não vão deixar O Bing como buscador padrão Pelo menos eu prefiro De longe O buscador do Google Outra coisa bem bacana Que eu vi aqui Que eu percebi Nessas ferramentas aqui Eu nem sei se tem No Google Chrome Essa opção aqui Você faz marcações Aqui no site Você pode selecionar aqui Você viu alguma coisa Importante aqui Nesse texto aqui Você vem e seleciona Tal Você pode trocar as cores aqui Aqui já é uma espécie de pincel Aqui a borracha Para você apagar Você também pode adicionar comentários No caso Você pode vir aqui Abre um balãozinho aqui De comentários Você comenta Beleza Legalzinha Essa função aqui Eu gostei Tem aqui a opção de recortar E você também pode salvar Essas anotações Que você fez na página Aqui Ou você pode compartilhar elas Deixa eu ver aqui Por enquanto Ele só dá a opção com OneNote E com o e-mail Deixa eu voltar aqui Vou sair Essa aqui É uma outra opçãozinha bacana Aqui ficam os favoritos Bem mais organizados aí Que o Internet Explorer Deixa eu ver aqui Se ele vai clicar Favoritos Eu não tenho nada De favoritos Até porque Mesmo assim Eu vou até adiantar Para vocês aí Mesmo ele Estando anos luz A frente do Internet Explorer A melhora aí Foi É Muito boa Né Com relação ao Internet Explorer Mas só que mesmo assim Eu acho que ele ainda não Não me fez aí Pensar em substituir O Google Chrome Por ele aí Não sei se Sei lá Com atualizações futuras Eu venho aí A utilizá-lo aí Como navegador padrão Mas já na segunda colocação Ali Entre os três maiores Não vou nem colocar O Safari Porque eu nunca nem utilizei Então eu não posso Comentar aí A respeito desse navegador Eu só utilizei ele Poucas vezes ali No dispositivos móveis Né No caso do meu smartphone Mas É Já desistalei também E utilizo também No meu smartphone Google Chrome Mas ali entre os três É Eu continuo Continuo com o meu preferido Que é o Google Chrome Já na segunda posição Eu diria que daria Uma briga boa Ali entre o Mozilla E o Microsoft Edge Se bem que o Microsoft Edge Ele é um navegador novo Né Muitos de vocês Devem saber Né E Tem muitas funções Dele Dele No caso aí Ainda A Microsoft Não liberou Que nem as extensões Que faz muita falta Que diferencia muito O navegador aí E o que fez O Google Chrome Ser tão Utilizado São as extensões E ele terá As mesmas extensões Do Google Chrome Pelo que foi prometido Mas por enquanto Não tem essas extensões ainda Vamos ver aí Mais pra frente Com atualizações De futura Outra coisa legal Aqui é a lista De leituras Você pode Às vezes Você quer salvar Alguma coisa Pra você Ler Depois Né Às vezes Estão no seu serviço Você não vai poder Ler aquela matéria Aquela notícia Ou sei lá Na internet Ali no momento Você salva aqui Na lista de leituras Aí fica aqui Aqui tem um histórico Né Aqui os downloads Bem mais organizado Que o do Internet Explorer Ficou bem melhor A pouco Parecido um pouco Aqui Com Acho que aqui Ficou parecido Com o Mozilla Né Essa forma Aqui do jeito Que ele organiza Aqui os downloads Aqui tem a parte De compartilhamento Né Lista de leitura OneNote E-mail Aí vamos aqui Em configurações Aqui tem aquela janela Em private Que é o Como se fosse O Página anônima No Google Chrome Eu acho que é página anônima Não sei porque eu não Costumo navegar Por esse tipo de página Isso aí é mais pra quem É casada E acessa alguns conteúdos Inapropriados Aí alguma coisa Que não quer deixar Aí vestígios Aqui é localizar a página Imprimir Fixar no início No caso Tá fixar aqui O YouTube Ali no início Pra quando você abrir O navegador Ele já está ali No início Ferramentas de desenvolvedor Ferramentas de desenvolvedor Isso aqui já não é Pro meu bico Né Abrir com internet Explore Eu não sei porque tem Essa função aqui De abrir com internet Explore Realmente Não sei No que se faz necessário Isso aqui Se eu fechar aqui Voltar para as opções Aqui Enviar comentários Né No caso Feedback Aí Pra Microsoft Pra Sei lá Reportar algum problema Aí Ou então Sugerir alguma Melhora Alguma função nova Não sei Aqui dá pra você Escolher o tema Claro Escuro Nossa Mas o escuro É muito tosto É louco Muda drasticamente Mostrar a barra de favoritos Né No caso Fica Eu gosto disso aqui A barra de favoritos Inclusive Vou até deixar Ela ativada Aqui Importar favoritos De outro navegador Né Homepage Página Página De nova guia Página anteriores Uma página Ou mais Páginas específicas Abrir novas guias Aqui Limpar dados de navegação Escolher o que limpar Aqui Aquela Limpador padrão Histórico de navegação Os cookies E dados de sites salvos Dados E arquivos armazenados Em cache Histórico de download Downloads de formulários E senhas Não vou nem limpar Porque Eu nem Tem nada aqui Pra mim limpar Eu utilizei ele Pouquíssimas vezes Continuo Repito Utilizando aí O Google Chrome Deixa eu ver aqui O que tem mais aqui Leitura Estilo Do modo de leitura Cama da fonte Configurações avançadas Aqui Conforme eu já havia mexido Aqui no começo Você vem aqui Pra alterar aí O seu buscador padrão Eu coloquei o Google Eu coloquei o Google Mostrar Botão na página de início Bloquear por PAPS Adobe Flash Play Esse Adobe Pouco a pouco Ele vem morrendo Aí nos navegadores Sempre usar o navegador Pro cursor Privacidade de serviços Oferecer para salvar senhas No caso Está ativado aqui Salvar a entrada de formulários Enverar solicitações Não rastrear E por aí vai Uma outra coisa bacana Que eu achei aqui Deixa eu voltar aqui no início Fechar ele aqui Fechar ele Vou abrir ele novamente aqui Mas quem não tem opção aí Entre, sei lá Entre o Google Chrome Ou Mozilla Ele se faz uma opção Bastante interessante aí Mesmo estando no começo Ainda de sua vida Mesmo tendo um monte de funções Ainda não liberadas Pela Microsoft Que nem as extensões Conforme eu falei a pouco Mas mesmo assim Ele vale a pena ser utilizado É um outro navegador Bem diferente do Do Internet Explorer Então O que eu queria mostrar Para vocês é isso aqui Configurações e personalização Personalização E de contas Isso aqui é para quê? No caso Está aqui Minha conta já está aqui Eu acho que é meu Hotmail Se você Configura ali Sua conta O que vai acontecer Você Tudo que você abrir Colocar de favoritos Aqui Aí você vai Digamos Para o computador De uma outra pessoa Aí tem lá O Microsoft Edge Aí você loga Sua conta Ele traz tudo aí Para você Não sei se o histórico Também Eu acho que o histórico Não Mas principalmente Os favoritos Seus favoritos Ele traz aí Para você No navegador Onde quer que você esteja Em qualquer Em qualquer computador Bastando apenas Você logar Sua conta Então agora Eu vou fazer um teste Aqui de consumo De memória Vamos ver aqui Como que é O consumo De memória Entre o Google Chrome E o Edge Vou abrir aqui Primeiramente O Wall Vou abrir uma outra guia Aqui O que eu achei legal Desse navegador É que ele é Bem clean Ou seja O visual bem limpo Não é que o visual poluído Que tinha na internet Que explora Tudo bem organizadinho Aqui Todas as ferramentas Que você precisa Elas estão todas aqui Nesse canto superior direito Aqui Mas vamos lá Vamos voltar aqui Para o que interessa Deixa eu abrir aqui Deixa eu ver Vou abrir aqui O YouTube Beleza Vou deixar ele rodando Aí Vamos abrir aqui O Google Chrome Aí vamos fazer Uma prova real De quanto está consumindo Cada um dos navegadores Com as mesmas páginas Abertas Vamos ver Vamos ver Vamos abrir aqui Tudo aqui Demora sim Mas as vezes não é nem o navegador As vezes não é nem o Não é nem o Quer dizer As vezes não é nem o navegador Ou pode ser a minha internet Ou pode ser o meu notebook Porque conforme eu já havia falado Eu cometi a BCR de atualizar ele para o Windows 10 Sendo que o certo Devido ao tempo aí Que eu já Tempo que eu não formato esse notebook Já fazem mais de dois anos aí Então se você vai baixando arquivos aí Uma hora o computador acaba ficando lento Então pode ser que seja Ou o computador da minha internet Lixo né Que a internet desce Beleza Aqui está São abertos aqui Os dois aqui Nas mesmas páginas Agora eu vou abrir aqui o gerenciador Vou abrir aqui novamente Abrir aqui o gerenciador E aqui Vamos ver aqui Que o Google Chrome Está consumindo 44 MB 43 MB 64 MB 69 MB E 102 MB Então vamos ver aqui o Microsoft Edge É aqui O Microsoft Edge Aqui está bem superior Aqui em consumo de memória 146 MB E 86 MB Ou seja Ele está sobrecarregando bem mais o computador Do que o Google Chrome Mas vamos ver aí Se em futuras atualizações A Microsoft pelo menos Corrige esse problema aí Mas com relação Ao Internet Explorer Ele é uma evolução aí Bem-vinda aí E se torna aí O meu terceiro navegador aí Preferido aí Então É isso galera Eu espero que vocês tenham curtido aí Se vocês gostaram aí Deixem um like Compartilhem o vídeo E quem não for inscrito aí Se inscrevam aí Na medida do possível Eu vou trazer mais conteúdos aí A respeito do Windows 10 A respeito de Também de smartphones E principalmente de videogame Que é o foco do canal Beleza galera Mais uma vez Um grande abraço E até o próximo vídeo